Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Ultimate Gamer E hoje vamos jogar o terceiro capítulo de The Control Do jogo do Roblox E... Que vem do jogo The Mimic Então já sabe Apague a luz, coloque o headset E olha uma coisa, se você não se inscrever Dizem que nem a coberta te salva durante a noite E vamos lá pra mais este game aqui Escuta só o fundinho Tenebra demais Então vamos dar uma corrida aqui Andar sobre as águas Que negócio doido Uma prisão Quero agradecer Quase oito mil inscritos Oito não, quase não Restou nos oito mil inscritos Oito mil e trezentos Da última vez que eu vi Agradeço demais Demais mesmo Mas peço que vocês dão uma força Porque o YouTube recentemente me desmonetizou novamente Mas vamos lá Continuar aqui Porque Eu gosto de gravar conteúdo pra vocês Gosto de me divertir com vocês Ah não Outro labirinto Ué Uma cama Que isso Meu tio É lá naquele lugar É lá naquele lugar Não tem a perfecção Aqui não Para O que é isso aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O que é esse código Morse 3 3 3 3 3 3 3 Eu que não vou ficar Precisa de um pé de cabra Procure um código Perto dos armários Eu não sei Eu não sei Vamos ver Vamos ver Caraca o celular Feito Que eu assustei Filha da mãe Ah esse aqui seria o código Né? Eita Esse guarda roupa aqui Atravessando Código perto dos armários A única coisa Eu tô vendo Isso aqui Não dá pra abrir? Não dá pra abrir nada Então eu não sei o que fazer Ah é claro Vou entender De Por Tá, então esse código aqui significa alguma coisa? Tá, então esse código aqui está. Estou tentando entender aqui o puzzle. O que o puzzle está querendo dizer? O puzzle não. Está um puzzle aqui. Estranho. Olha, eu não sei. E agora? Olha, não entendi aquele código lá. Um, dois, três. São quatro lá, né? Quatro pontinhos. Pela lógica, ele é três, três, três. Não é? Ó, três, três, três. Pela lógica. Cerrar uns botões e não faz nada. Três, três, três. Caraca, o que eu não estou vendo? Tchau. 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 Vamos abrir. Ai gente do céu 3, 3, 3 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, Tchau, tchau. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que será que eu não estou vendo? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Caraca, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 4, 5, 4, 6, 7, 6, 7 e 8 Ou será que eu vou contar 5, 4, 6, 7 e 8 Pode ser Pode ser o contrário, né? Então 5, 4, 7, 8 5, 4, 7, 8 Olha aí Não estou entendendo Código Ai, gente Não estou entendendo 4, 4, 8 Mais um Nossa, é 9, mano É 9 Nossa Uai, esse jogo está me deixando nervoso Fica assim Fica burro até Pois é Então vamos lá 3, 6, 7, 8 Está certo? Então 8, 7, 4, 9 Nossa, que burro, galera Que burro 8, 7, 4, 9 Nossa Corre, Fih Quando os espíritos Selinho Oferece Uma lâmina Para continuar Seu caminho As luzes Irão Protegê-lo Então Corre para a luz O que tem aqui Então Lá no fundo Vocês estão vendo lá O que é isso aqui O que é isso aqui O que é isso aqui Borboletas Não, pelo jeito Não era para cá Deixa eu ver se eu acho O bicho, né Olha lá Oh Caraca Não Mano, eu não quero testar Essa luz me protege Tá ligado Deixa ela vir Vou ter que deixar Se prepara Luz Você me protege A luz protege Ufa Corre, corre Descansa Não, tô vendo ela O O O O O O O O O Talvez eu possa oferecer um item aqui. Yes! Yes, baby! Thank you! O que item que eu posso colocar aqui? Ah, essa pessoa quer me pegar, né? Oh, Ian! Mano, eu assustei. Eu pensei que ela ia me pegar. Ela ia falar que jogo roubado. E eu vim dali? Algum tipo de portão. Tá, eu vou ter que oferecer algum tipo de sacrifício, então. Oh, yes! Rock and roll! Qual é isso, Bernie? Ah, essa aqui foi de onde que eu vim. Tá, eu vou ter que ir lá na casa. Tem alguma coisa lá na casa. Tá, eu vou ter que ir lá na casa. Tá, eu vou ter que ir lá na casa. Tchau. Eu tô achando que bugou. Eu tô achando que bugou, galera. Amigo, olha o Michael Jackson. Tá vendo? Não vai na minha direção. É só porque eu disse. Então não, o jogo não bugou. Tchau. Não tem mais nada, mano. Cara, o jogo é absurdamente ridículo, cara. De verdade. Não dá pra saber o que tem que fazer. Você vem aqui numa casa, não tem nada. Você vai em todos os lugares, já morri, já voltei. Cara, isso torna o jogo muito frustrante. De verdade. Torna o jogo muito frustrante. O jogo começou muito legal. Dinâmico, divertido. Deu um clima. Pra chegar agora e ficar aí, sabe? Você não consegue resolver os puzzles. Você não sabe o que é. Aí fala lá. Tem que... Dá pra entender o objetivo. Tipo, provavelmente tem que oferecer alguma coisa ali. Oferecendo alguma coisa ali. Ele vai liberar alguma coisa. Tá vendo? Talvez eu possa colocar algum item aqui. Beleza, beleza. Mas tá ligado. Eu já rodei tudo, cara. Eu rodei tudo. Tentei pegar a estátua. Olha lá. Não tem, tá ligado. É frustrante, galera. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu tentei. Realmente. Tá? Tentei de verdade. Vocês que estão aí como testemunha. Rodei aqui em volta. Não tem. Não tem o que fazer, galera. Então, assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei. Tava gostando demais. Eu vou dar uma chance pro capítulo 4. Como tem... Eu vou não precisar da internet. Mas eu vou trazer o último capítulo. De jeito que tem control. Então é isso, galera. Valeu. Forte abraço. Até uma próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.